No Vale do Aço, uma idosa de 80 anos foi agredida pelo filho. Esse caso de violência doméstica foi registrado na cidade de Ipatinga. Gisele Ferreira tem os detalhes dessa triste história. Pois é, né? Drogas e álcool sendo mais uma vez motivo de discussão em família aqui em Ipatinga. Este caso aconteceu no bairro Betânia. Uma idosa de 80 anos foi agredida pelo próprio filho, um rapaz que até se armou de uma foice para poder agredir a própria mãe. De acordo com o bolete de ocorrência, um outro integrante da família também tentou intervir na discussão, mas acabou também sendo agredido. Só que o que aconteceu? Este filho, depois de toda essa situação que provocou dentro de casa, acabou fugindo e não foi encontrado. A idosa teve alguns ferimentos pelo corpo, inclusive no olho esquerdo, mas ela recusou o atendimento e agora a polícia segue no rastreamento de encontrar este autor. Eu volto com você. Muito triste. Filho agredindo a mãe. Até quando, né? Até quando a gente vai ter que noticiar essas coisas aqui no Balanço Geral e também no MG Record?